Uma mulher foi presa na PR-323 em Sertanópolis e ela estaria transportando maconha em um caminhão de mudanças. A prisão foi no início dessa madrugada. A droga estava escondida em meio a móveis e caixas de roupas no interior do baú do caminhão. Policiais rodoviários estaduais abordaram o veículo na PR-323, próximo à cidade de Sertanópolis, o norte do Paraná. O motorista e um passageiro saíram correndo e se esconderam em meio ao milharal existente às margens da rodovia. No interior do caminhão, os policiais encontraram uma mulher muito assustada. Ela disse que era namorada de um dos homens que correu para o milharal e não sabia da existência dos 1.635 quilos de maconha. O caminhão levava mudança ali, tentava ludibré a equipe com essa aparência, mas homiciado dentro dessa carga de mudança aí, tinha essa quantidade de substância entorpecente. Ou seja, mais de uma tonelada e meia de maconha. Ela explicou de onde veio e para onde está indo? A princípio, a informação que nos chegou aí é que estaria vindo de Foz do Iguaçu com destino a Mato Grosso. Mas ela tem envolvimento direto? Ela sabia dessa maconha? Ela sabia. A declaração informal que ela deu para a equipe policial é que ela sabia sim. E ela era realmente paga para tentar dar esse entendimento para aquela equipe policial que se deparasse com eles. Que ela era mais uma família que estava ali fazendo a mudança dela no caminhão. Segundo o Tenente Deliberador, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu mais de 5 toneladas de maconha nos últimos 30 dias. E o trabalho deve continuar, principalmente para coibir a ação de traficantes. Estamos intensificados, então, o patrulhamento nas rodovias aí com foco a combater crimes que acontecem no modal rodoviário que utilizam ele para o cometimento do crime. Então, só nos últimos dois meses aí, já totalizamos praticamente 5 toneladas de maconha apreendida. Então, essa foi mais uma dessas ações aí. Tchau, tchau.